Então Bento, a princípio o carburador aqui eu tirei a tampa dele pra dar uma olhadinha Os reparos dele tão bastante zoados, ó, a junta aqui já tá estourada O pistonetezinho dele da injeção aqui, ó, corroeu todo, já tá todo ressecado Aqui o carburador não tem pra onde a gente fugir, tem que ser feito uma limpeza nele Trocar o reparo completo, a boia dele aqui, ela tá um pouquinho pesada Provavelmente ela inchou aí com... ela deve ter absorvido a gasolina Onde dá esse excesso maluco Eu já tirei quatro velas, as elas tão lavando e tô tirando outras quatro aqui pra mostrar pro senhor como estão os estados delas E eu tô vendo aqui quanto que sai mais ou menos o reparo Pra eu te passar o orçamento certinho E não tem pra onde correr, meu, tem que fazer a manutenção nesse carburador aqui Chegou a hora aí, tá feio, bichão, ó Os reparinhos dele já tá bastante críticos, já Aí eu tô fazendo o levantamento aqui certinho, o que vai precisar trocar dele Da parte de reparo As velas, eu vou medir elas, vamos ver se dá pra usar elas mesmo Aí eu já passo pro senhor aí, beleza? Aí bem, as outras quatro já tão no banho Vou lavar elas e medir Isso aqui foi as outras quatro que eu acabei de tirar, tá vendo? A vela tá feia demais, mano Mas eu lavando ela aqui, tirando essa carbonização E medir a resistência dela, se tiver boa, dá pra gente aproveitar ela, entendeu? Isso aí, eu vou lavar elas, medir Vou colocar no carro aqui, dar uma partidinha pra ver se já resolveu o problema de ignição Aí já partir pro carbura já Beleza? A gente tá com cobra aqui A gente tiramos as velas dele Tavam todas pretas Eu acho que eu tenho um videozinho aqui Se der eu ponho como que elas estavam A princípio aqui eu tirei a tampa do carburador pra dar uma olhadinha Vi que a boia dele aqui já tá meio pesadinha Eu tinha tirado ela aqui e coloquei Trocar o reparo completo, dar um banho químico nele É... trocar agulha, boia É... e as velas já tão aqui Acabei de limpar elas Só falta medir elas com multímetro Vou medir se ela tá boa Usável ainda, vamos dizer, né? Bonita tá Uma vela bonita ainda Eu vou dar uma medidinha aqui com multímetro nela Ver se não tem nenhuma meio cansadinha Aqui tá a tampa do carbura Olha a corrosão, a gasolina Como se tem um pouco de álcool sempre acontece isso, tá vendo? A juntinha aqui já tava toda estourada E é isso aí Desmontar o carbura Pôr ele pra dar o banho Depois eu mostro aí Montando, colocando no carro Ver o funcionamento Aí eu mostro pra vocês As velas tão aqui Eu só vou colocar as velas pra ver se resolveu Que ele tava funcionando só seis cilindros Vou colocar as velas aqui Que tinha duas Meio fechadas E bastante pretas Pelo excesso que tava Dei só uma baixadinha na boia aqui por enquanto Só pra dar uma funcionadinha nele Acho que eu vou até pôr pra vocês aí O vídeo dele funcionando Se ele queimar os oito cilindros Depois eu vou tirar o carburador Pra deixar zero Beleza? Aí galera A gente tá com o coração do cobra aqui na mão Aqui não tinha muita novidade Entendeu? Tá bastante sujo lá dentro Algumas sujeiras aqui no fundo Nada que um banho químico aí vai resolver Aqui eu tirei a parte principal do carburador Onde vai os tubos emocionadores Giclê de macha lenta Olha os narizinhos do bichinho E esse aí O maior problema dele era essa boia aqui Que tava pesada já Ela absorveu gasolina Tava dando excesso maluco no carro Trocar o injetorzinho dele aqui O pistãozinho dele Tá tudo corroído Tudo ressecado Não tava injetando direito Aqui tão as pecinhas dele O reparo já tava todo estourado Junto da tampa Pediu o reparo dele aqui novinho Junta Agulha Boia zeradinha E é isso aí O pistãozinho dele zerado Não tem muito segredo não aqui Só dar um banho nele O carburador Provavelmente foi comprado no carburador novo E depois de comprar no novo Acho que nunca fizeram manutenção Entendeu? A base aqui é nova E esse aí Vou dar um banho nele aqui agora Trocar juntinhas E montar ele Não tem muito o que fazer aqui não Pensei que ia ter mais surpresa aqui dentro Mas era só a boia mesmo Falou? Aí conforme foi eu montar isso pra vocês Eu mostro no carro funcionando Aí galera Lá veio o 444 Ficou muito bonito o carburador Ficou zerado O carburador aqui Ele é álcool Ele é álcool De um Galaxy é álcool E eu vou calibrar ele todo pra gasolina agora É até bom como Se as gasolinas tem 27% de álcool Não vai correr tão fácil Vou trocar todas essas reclagens dele aqui Vou colocar toda a gasolina E é isso aí O carburador voltou até as encaixas As encaixas original dele ainda Ficou zero O carburador aqui é um carburador novo Aí galera O carburador aqui Praticamente pronto Não tem muito segredo Vai O Não de vals tubo misturador dele O gicle de marcha lenta Preso com 3 parafusos Boia Agulha Essa juntinha vai aqui embaixo na base Já vou colocar a base embaixo Colocar a tampa E fechar ele Não tem muito o que montar aqui Entendeu? Só na hora de montar aqui Vou montar Mostrar As hastes aqui presas Pra fazer o acionamento da injeção Que é aqui por cima Um pouquinho mais Só isso aqui Que tem um detalhinho Pra montar com as molinhas As hastes Mas Não tem segredo É Muito simples esse carburador Quem vê um puta carburador Desse tamanho Pensa que Nossa Deve ser Mas É muito simples Você mesmo desmontando Aí Desmontar Bem tranquilo Aí você Consegue montar de boa Quando ele tiver montado Eu mostro Aí galera O Weber 444 Tá pronto É A única coisa chatinha De montar dele É esse esqueminha Da injeção Aqui Tem umas regulagens Meio chatas De fazer aqui Mas É bicho de sete cabeças Não Zerado Base zeradona E esse aí Deu um talentinho Na base dele aqui Deu um banho nela Deu uma escovadinha Ficou bonita pra caramba Vou pôr lá agora Funcionar ele Deixar esquentar um pouco Já mostro pra vocês Ele funcionando E eu não consegui fazer Vídeo de muito detalhe Que eu tô É meio ruim fazer o vídeo Filmando E tal Daqui pra frente Eu vou ver se eu faço Um vídeo aí Com mais detalhe Mostrando Fazendo algum embuchamento Mostrando alguma dica De regulagem Pra ficar um vídeo legal Entendeu Logo logo A gente vai Começar a postar Um vídeo aí Bastante legal Pra ficar bastante interessante O afogador dele Não tá usando Tá isolado aqui Pra bagulha Não ficar solta E é isso aí Logo logo Vai ter alguém Filmando aqui Vai dar pra dar Bastante detalhe Bastante dica aí Beleza Falou Obrigado Aí pessoal Fazendo um vídeo aqui Do cobra pronto Aqui não teve muito O que mostrar Fez a limpeza básica Do carburador Trocou o reparo Dele básico Também A única novidade aí É que o carburador Tava com a chiclagem Toda álcool Calibrei ele tudo Pra gasolina É Ficou zerado E o reparo Que foi trocado Dele Foi esse aqui O reparo básico Mesmo Boia Junta Agulha Vamos reparar embaixo Que a chiclagem velha Que tava álcool E é isso aí O carro ficou zeradinho O circuito do avanço dele Não tava funcionando Colocado essa mangueira aqui Essa mangueira bonita Só que ela é toda Aberta Por Por dentro dela Então Não dá pressão No avanço Aí eu coloquei Uma mangueirinha nova Aqui Depois que eu liguei o avanço O carro ficou com a aceleração Perfeita A aceleração ficou linda Então é isso aí Eu não tive A oportunidade De mostrar muita coisa Mas prometo aí Que nos próximos vídeos A gente vai mostrar Bastante dica Bastante detalhe Até pra você mesmo Que você mesmo aí Tiver um carro carburado Você mesmo poder regular Seu carro Entendeu? É Só pra vocês terem uma noçãozinha Do cobrão Fiz alguns vídeos aí Fazendo a limpeza nele E como eu tava Bastante enrolado Eu não consegui fazer o vídeo montando Mas é um cabrador super simples Entendeu? Não tem muito O que fazer não Só tem tamanho Zerado Aí eu passei um paninho Ele aqui Que tava cheio de pó Ficou Quatro dias aqui na oficina Quatro dias aqui na oficina Ficou zero mesmo Falou Obrigado Tá filmando? Então pessoal Vamos dar uma voltinha no cobro agora Dá vontade de dar uma aceleradona Mas como o carro não é meu Vamos andar devagarzinho Mas como é que não gosta É macio o carro Esse aqui é um Cobra 1900 1900 Rio 963 Deixa eu te confirmar no documento Puxa aí Puxa Deixa eu ver o ano dele aqui 1963 Cobra 1963 Fizemos a limpeza no carburador dele Estamos testando aí pra ver Ficou zero Esse cabelo tá voando Zero hein meu Ó recomendo Quem quiser comprar um Cobra Eu recomendo Ficou zero Tá só esticadinha pra ver Nossa não precisa nem Apertar a embreagem pra afetar Ele se acelerou Ele já quer distracionar Muito forte o carro Pode filmar mais aqui embaixo O painel dele Tá de original Aqui assim a ver Traseirinha dele Filmou a traseira dele? Afrentou na dele Passou o pano e ele ficou brilhando Gente é um cuidado pra andar com um carro desse hein meu Você fica atento o tempo todo Com medo de alguém bater É gostoso mas dá medo É um carro que requer uma atenção aí meu Muito perigoso O pessoal fica doido né? Muito baixa a frente tem que dar bem devagarzinho É isso aí pessoal Dando uma voltinha de cobra Nada mais que um cobrinho aí de leve E é isso aí Ficou muito gostoso de andar O carburador respondeu certo Deu uma falhadinha O carro tava com excesso violento Vela queimada Tava uma bagunça Olha a lua aí No próximo vídeo a gente vai Fazer vídeo com mais detalhes Falou? Obrigado A cobra tá respirando Olha o pulmão dele Eu me direto até dois minutinhos Pai que eu já filmo isso aqui e já volto Você quer enxergar? O Romulo O Romulo O Romulo O Romulo O Romulo